E aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo pra mais um episódio aqui da nossa série com o carnitinho no Atletic Paranáue. Bom, vambora pro episódio de hoje, acabei de acordar, vocês podem ver aí que eu tô com meus olhos todos remelados, né? Acabei de acordar, nem escovei dente, nem lavei a cara, nem lavei a ponta, tô aqui já já pra gravar o episódio do carnitinho pra vocês. Acordei exatamente 3 horas da manhã pra poder gravar, eu sou maluco da cabeça rapaziada, mas eu estou aqui ao vivo pra vocês, ao vivo não, mas eu estou aqui pra vocês. Bom, agora pro episódio de hoje, é o seguinte, tá? Carletinho tá fazendo uma temporada, começou a ficar boa no próximo, no episódio passado. Quem não assistiu o episódio de ontem, mano, vai lá e assiste, porque a gente fez gol até de vôleio, quase uma bike. Fizemos golaço no episódio de ontem, né? E os números de Carletinho ficaram maneiros, ficaram legal. O over foi pra 81, cara, a gente começa a ser um jogador ali de realmente de destaque no futebol brasileiro nos últimos episódios. Seis jogos disputados na temporada com o Atlético Paranaense e três gols. Estamos prestes a bater 100 jogos como jogador profissional, né? Parece que foi ontem que a gente iniciou essa série juntos aqui no canal, mas estamos quase batendo 100 jogos como profissional. Os números são bons até o momento, né? A gente tem só 20 anos, tem 33 gols e 15 assistências. Nenhum jogador, nenhum não, mas a maioria dos jogadores com 20 anos de idade não tem esses números de Carletos. Então a gente realmente mostra que nós é fora da curva, tá bom? Então, vambora, campeonatão, tá daquele jeitão, mano, a gente veio da série B e a gente se encontra em sétimo colocado. É ótimo, tá? O objetivo dessa primeira temporada era talvez pegar uma Libertadores, mas seria sonho buscar uma Libertadores com o Atlético Paranaense nessa primeira temporada. Agora, se não cair, já tá ótimo, tá? Então no momento a gente tá batendo, né, a meta, estamos ficando ali entre sétimo, a meta é não cair e depois é buscar uma Libertadores. Então primeiro vamos conquistar os 43 pontos da não queda pra depois e pra... Aí a gente não vai cair mesmo, aí é assim, aí a gente vai buscar a Libertadores, fechou? Bora lá então, nós temos um jogo contra o Havaí fora de casa, bora pro jogo daquele jeito. Deixa eu ver quem é que é meus companheiros de ataques. Olha lá, Canobio neles, Cuejo e Carlitão, daquele jeitão. Rapaziada, bora pro jogo, mas antes, né, enquanto carrega o jogo aqui, eu quero avisar vocês que esse vídeo é patrocinado por eles. A Bet7K, nossa casa de apostas aqui preferida, entendeu? É a casa que mais cresce no país hoje e eu quero falar pra você que tá afim de começar no mundo das apostas por ti e tá perdidão, né? Não tem tanta casa por onde eu começo. Mano, vai na Bet7K, eu vou te dar algumas vantagens aqui pra você tá começando já com o pé direito aí, bem nesse mundo das apostas por ti. Lembrando, pra um maior de 18 anos, tá? E só pra quem realmente quiser se divertir, tá, rapaziada? Isso aqui não é pra você achar que vai ficar rico nem nada, isso aqui é pra você se divertir e, né, quiser fazer aquela fezinha boa, aproveita a Bet7K que tem várias vantagens. Uma delas é se você se registrar pelo primeiro link na descrição, né, primeiro comentário fixado, você recebe até 7 mil reais de bônus no seu depósito. Então, mano, presta atenção, até 7 mil reais de bônus, sem falar que eles têm um suporte 24 horas, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com o suporte que eles estão 24 horas online pra te atender. Se você participar da Bet7K, presta atenção nessa vantagem, essa vantagem é gigante, hein? Se você participar aqui se registrando, mano, e participando da casa ali, fazendo a sua fezinha toda semana, toda semana você vai tá concorrendo a 7 mil reais direto na sua conta. Então, presta atenção, imagina toda semana você tá participando num sorteio, mano, toda semana, mano, toda semana participando do sorteio de 7 mil reais. A Bet7K é incrível, tá? E, sem falar, que se você foi lá, brincou, acertou, fez o resultado, ganhou o dinheiro, você fala, meu Deus, eu ganhei o dinheiro e agora que eu faço? Quero sacar o dinheiro pra me gastar, certo? Certo. Mano, se você clicar em sacar, o saque cai na hora no Pix, então a Bet7K é a melhor vantagem. Mano, bônus de até 7 mil, nenhuma casa dá isso pra você. Então, você quer começar? Vai lá, começa pela Bet7K, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, é nóis. Fechou? Bom, Bet7K jogou, sacou, o saque é rápido, o saque é, mano, o saque é mais rápido no mercado, no Pix cai na hora na sua conta. É isso mesmo. Bom, vamos lá então. Estou junto com meus companheiros, que é o mais curto jogar, que é o Canobio e o Cuejo, né? Eu acho que é o trio ali que mais funciona nesse ataque. E vamos lá, mano, jogo fora de casa, fora de home. Ó, o Nandão falando em inglês. Ah, meu Deus, é lindo, rapaz. E fora de home, nós tá como? Estamos ali, né, rapaziada, daquele jeito, buscando o número de goles. A gente tá brigando pela artilha do Campeonato Brasileiro também. Três golzinhos eu fiz, eu fiz um retrigo no jogo passado, mano, coisa linda. Não tinha feito nenhum no Brasileiro, tava uma zica danada. Não tava jogando mal, mas não tava fazendo gol. Vou tentar esse passe aqui agora. Ó, girou, perna direita. Primeiro lance. Comecei sapatando ela, hein? Comecei mandando a manjuba pro gol. A jogada, ó, que passe do lateral lá, mano. Ó, que jogada, meus queridos. Dominou, girou, bateu. Pegou na beça do zagueiro. Vamos que o mundo é nosso. O mundo do futebol está pronto para Carlitos ser o cara dessa bagaça. Vem cruzamento na bola de escanteio, consegui desviar de cabeça. Nossa, briga, briga ali dentro, um roça-roça de toba ali, que coisa tá... A coisa tá feia dentro da área. Vamos lá, meus queridos, sete minutinhos, né, começa bem. Atlético joga bem, mano, isso que eu tô feliz de jogar aqui. Eu não penso em sair daqui tão cedo, rapaziada, porque ele joga bem, mano. O time joga do jeito que eu gosto. Ó, que passe. Na perna direita. Ah, eu achei que era gol. Balancei. Balanguei a rede aqui, achei que era gol. Olha lá como é que veio. Veio um tijolinho ali. Nossa, achei que era gol. E aí, ó, que passe. Nossa, na rede, pelo lado de forinha. Olha a jogada, rapaziada. Olha a jogada, rapaziada. O time vem tabelando, o time vem criando. O time do Atlético joga muito. Nossa, foi elogiar o campeão. Ele seu bole e tudo. Mas o time do Atlético joga muito bem. Como eu tava falando pra vocês, eu tô muito feliz aqui, mano. Na moral, é um time que me dá a possibilidade de fazer gol todo jogo. Eu não posso reclamar do time, mano. Ó, que jogada com o Canob. Ela veio, hum, o domínio escapou. Eu achei que ela não ia chegar em mim. Eu achei que ela ia chegar no Teranzo primeiro ali. É o Teranzo que tá jogando hoje? Não, no Teranzo não. É o, sei lá o que que é. Acho que é o Vitor Bueno. Não é o Vitor Bueno também, não. Acho que é o Christian que tá jogando de meio ali hoje. Ó, calma, abri. Isso, consegui a jogada. Irmão, isso. Vamos que é nóis. Ai, caçamba, o cara conseguiu me desarmar aqui. E vamos que vamos. 23 minutos. Nossa, como eu falei, no Atlético eu recebo chance de gol todo jogo, mano. Não tem como reclamar, não. A coisa aqui é boa. Vida boa, vida mansa. Nós joga pro ataque, joga pra frente. E é isso. Agora se um dia mudar treinador, mudar o jeito de jogar, a gente pensa no futuro. Mas no momento a gente é a contratação mais cara do futebol brasileiro. Ó, 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 ó. Tentei a dividida. Ah, juizão diz que tá normal, diz que tá valendo tudo isso aí. Então tá bom, juizão. Vamos lá, meia horinha. A bola chega, né? Você pode ver que toda hora eu tô recebendo bola aqui. Só não faz gol. Porque às vezes nós tá meio ruim ainda, nós ainda tá evoluindo na carreira. Mas estamos tentando, rapaziada. 32 minutos e vambora pra pelejinha. Vai, galerinha. Eu quero fazer um golzinho. Logo de cara no bagulho. Ó, cadê você, coelho? Cadê você? Cadê você? Toma. Ah, mano. O goleirão pegou. Mas tá fartando ali um pouquinho de sorte de receber uma bola livre. Toda vez que eu recebo a bola, a zaga do Havaí tá fazendo um trabalho muito bom hoje. Tá meio sufocante. Tá meio sufocando hoje. O Canóbio toma a tabelinha com o Cuejo. Cuejo jogou na frente o Pedrinho. E agora vamos Cuejo. Cuejo pra lá, pra cá. Ele tentou. Uma bola de cuesta ali, né? De cuesta. Não deu, rapaziada. A zaga do Havaí faz um jogo muito bom, hein, mano? Faz um jogo bem bom. Olha eu aqui, meu irmãozão. Isso. Isso. Mano, eu tenho liberdade pra jogar, velho. Coisa incrível. Coisa linda de ver. Ó, ó. Vai. Era em você mesmo, Cuejo. Vamos. Canóbio fez o pivô. Quase deu bom. Você viu a jogada? O time é bonito de ver. O time é lindo. Calma não, irmão. Tocou agora, tocou errado. Bom. Primeiro tempo já era. Bora pro segundo, que é a quinta e agora. 72% de pós-bola. Um amasso nesse primeiro tempo. Três finalizações. Né? As três foi minha. E... Não, acho que foi duas minha, né? Ou foi três. Acho que foi duas. Mas o gol que é bom ainda nada. Ó, saiu jogando errado. Bora. Aproveitei a falha dos caras. Vamos com nós. Vamos pra cima. Vem um latera com a bola colocada no... Cuejo. Cuejo chegou. Cruzamento. No segundo pau. Passou por todo mundo. Não vai chegar o lateral lá? Boa. Esse Matso joga muito. Boa bola. Canóbio. Rolou. Na perna direita. Toma. É isso. Isso aqui é furacão. Vamos, furacão. Um golaço de Carlito. No pé da trave. Ela entra. Vamos, moleque. Eu jogo muito, rapaz. E Carlito tá jogando muita bola. E vamos ser sinceros, velho. Esse time joga pra ele. Esse time joga... Não tem como. Canóbio, meu parceiro de ataque. E o Matso. Lateral. Joga muito esse lateral, hein? Foi o Kelvin, né? Foi o Matso que tá jogando hoje, né? É o Kelvin. Os dois lá atrás. Tanto quando entra o Matso. Quando entra o Kelvin. O Atlético joga bonitinho. Do jeito que eu gosto. Os laterais quase como ponta, mano. Muito top. Muito top. Funcionando. 1x0 o pano de começando o episódio com o pé direito. É isso, minha tropinha. Tô feliz demais, mano, no Atlético. Aí, ó. Que pancada. No pé da trave. Chupa. Vambora. Aqui a gente vai bater todos os nossos recordes na carreira. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque realmente a coisa tá boa. Vai entrar o Teranza agora. Muito bom jogador. Vai descansar o Cristian um pouquinho. Teranza é titular, né? Não sei por que ele não começou o jogo hoje. Deve ter dado uma poupada. E é isso. 1x0 pra nós. Vamos que tem jogo ainda. Boa. Contra-ataque. Tentada de puxada de contra-ataque. Tamo marcando agora, né, rapaziada? Ajudando o time a marcar. O time ajudou a marcar gol. Agora eu tô ajudando... Ai, tô ajudando a marcação. Tinha três em cima. Não tinha o que fazer agora. Então vamos lá. Faltam dez minutos pra acabar o jogo. Cara, mas um jogo muito bom. Tanto ofensivamente como defensivamente. O time joga bola, velho. O time joga bola. Pode acontecer o que for até o final da temporada. Mas a gente tem que ser falado. Até agora, nesses momentos, o time veio da Série B. E não foi um time covarde. Não foi um time de Série B. Ai, ai, ai. Pressão. Vamos. Boa. Consegui. Consegui. Consegui dar o passe. Peguei do outro lado. Vamos que é nóis. Tentando puxar um contra-ataque. Vamos. Segurei. Esperei a passagem de alguém. Terança tá ali. Tentei o passe pro Terança. Foi mal, Terança. Tentei, mano. Tentei puxar esse contra-ataque. Tentei manter a posse de bola. E vem o time do Havaí. Mas é isso. O time marca bem, ó. O time joga a bola. Jogador de bola esse time do Atlético. Vamos que é nóis. Vai, Canob. Na frente. Bolão. Ai, tem mais um infeliz aqui. Tinha mais um, mano. O último cara aqui, parzando a marcação. Bom, é isso aí pra nós, né? 1x0 pra nós. Vitória. Gol nosso. Não tem como ser melhor. E... Peraí, cara. É o último lance do jogo. Isso, meu filho. Segura essa bola aí. Senta em cima dela. Não deixa ninguém pegar, não, meu campeão. É isso aí, ó. Vitória pra nós. 1x0. Mais um de Carlito. Chegamos a 4 gols na temporada. Sensacional, mano. Não tem mais o que falar de bom do Atlético, tá ligado? Tô cansado de falar coisa boa do Atlético, porque realmente o time tá de parabéns. Chegamos a 4º colocado. 10 pontos. O Redbook está lá no topo, né? Na ponta da tabela. E é isso, meus queridos. 81 de over. 7 jogos e 4 gols. E... Coisa linda. Vambora, rapaziada. Tô feliz demais aqui. Agora a gente joga o ataque aí. Bahia. Bora, Bahia. Bora nada. Bora Atlético. Vamos lá, pra cima do Bahia. Vamos ver quem é que... Hoje mudou o ataque, né? O Canob vai dar uma descansada. O Canob é o cara que mais me deu assistência até hoje. E vai entrar o Jajá. O Jajá gosta de tentar tomar minha vaga de centroavante. Ele tenta entrar no centroavante. É um jogador que joga bem mais dentro da área do que o Canob. Vambora, pra cima. Vamos lá, meus queridão. Bora, pra cima do Bahia. Jogo dentro de casa, hein? Jogo no... Pelo jeito é que é domingo de manhã, ó. Zolzão. Aqui jogão de 11 horas, domingo de manhã. Mano, é tão bom as partidas de 11 horas da manhã, né? Mas não, não é bom não com o acordo de ressaca. Às vezes não dá tempo de eu... É que eu sempre acordo cedo domingo. Passa de Premier League. Vamos! Meu Deus! Primeiro lance. Olha onde eu mandei essa bola, véi. Jesus! Coisa linda. Coisa linda de canhota. Passou lambendo, hein? Começamos, tamo on. Mostrando que a gente tá on. O Bahia já é um time um pouco mais qualificado do que o... Que o Havaí, né? Então vamos lá. Jogo contra o Havaí, a gente perdeu... A gente teve 4 por 2 de gol, fiz uma. Tem que marcar... Mano, tem que melhorar só isso aí. Mas isso aí faz parte. Eu tô treinando, né? Tem que ver quantos dias falta pro treino de finalização lá de peito de pé que a gente tá treinando. E... Vamos, irmão. Isso. Vou segurar e esperar alguém chegar pra nós tentar um contra-ataque. Vamos, vamos. Vai passar alguém? Passou. Boa. Chegou. Aqui, Alvin. O passe. Na perna... Ai, mano. Aí, ó. Tô perdendo chance, mano. Esse lance aí não era pra perder gol, tá ligado? Faz parte, rapaziada. A gente é um jogador em evolução. Mas, ó. Eu tentei tirar do zagueiro na canhota mesmo. Tá bom. Tá bom. Vambora. Vambora que tá só no comecinho. Uma hora essas bolas todas vão começar... Fica estranho, né? Fica estranho que eu vou falar, mas... Uma hora todas as bolas vão entrar. Entendeu? E aí, Carlitinho vai ficar contente. Mas... Até lá a gente vai fazendo o que a gente pode. Tô treinando a finalização. Peito de... É... Como é que é que tá lá? Chute com o peito do pé, eu acho. E depois a gente vai em busca da melhora. Vai em busca de mais treinos, né? Ó. Jogado. Ó que jogado. Ó como o time vem. Tabelante. Insinuante. Bom passe. Na perna esquerda. Rapaz. Tá bonito de ver. Olha essa tabela, mano. Ó. Preparei a jogada. Veio três em cima. Consegui limpar. Já joguei pro Jajá. Jajá jogou no Brian, no Cuejo. E o Cuejo devolveu. Tentei de fora. Coisa linda, mano. Coisa linda. Time trabalhando... Trabalhando bola. Vem cruzamento. Não. Vai vir jogar no ensaiado. O time tem maneiras, formas de jogar. Vem cruzamento na área. A bola vai sobrar. Irmão, eu tô bem colocado aqui, viu? É agora, hein? É agora. Olha o desvio. O jagueiro desviou, mano. Tá bom. Vinte minutinhos só dá nóis. Tá uma maçante. Tá uma maçante aqui. Só que o gol não entra. Ó. Opa, se a bola veio, eu limpei. Linda a jogada do Carletinho. Joguei com o Teranzo. O Teranzo tentou a jogada, não deu. Mano, eu saio bastante da área também, né? Continuo, cara, ainda não. Ainda sendo um segundo atacante, criando bastante. A diferença é que eu jogo agora pelo meio, né? Pelo centro do campo e não pelas pontas abertas. Como eu jogava no Japão. Mas se adaptamos até mais rápido do que eu esperava como centroavante. Aqui, moleque. Vamos lá. Eu não sei se eu vou continuar aqui, dependendo. Eu quero treinar como ponta ainda, né? Depois que eu treinar as habilidades. Ainda quero treinar como ponta. Ó. Distribuindo, tá? Dando tapa. Bora pra frente. Bora pra cima. Vem nós. O lançamento é bom. O Maruco tentou tocar pra mim. Eu não pedi essa bola, hein? Não fui fome. Eu não fui eu que pedi, não. O cara que tocou ali sem eu querer mesmo. O Jajá tentou essa bola à frente pra ver se eu escapava. Não deu pra escapar, não. Ó. O juiz deu falta. Falta. Chifrudo. Ó. Intentativa de contra-ataque. Eu sou o último homem. Eu tenho que segurar um pouco essa bola e esperar a chegada de alguém. Esperei. Tem que passar alguém. Ah, mano. Falta nele. Chegaram dando pontapé no pé do bico do bunda do Carlito. Olha lá. Opa. Farta-ninoi, rapaz. Tem nem que reclamar, não, Zé. Vamos. Capricha no cruzamento que eu vou mandar a miscreta, hein? Se vir caprichado, eu mando, hein? Se vir caprichado... Ó lá. Falei que eu mandava? Eu mando mesmo, eu sou louco. Sou totalmente... Eu sou louco, eu sou doido. Ah, acabou o primeiro tempo. Bora, bora que tem mais o segundo tempo aí. Tentamos. Tentamos de qualquer jeito, mas... Jogamos até uma meia hora do primeiro tempo. Depois o Bahia deu uma equilibrada. E aí ficamos um pouquinho sem oportunidade. Não tem problema não, minha tropinha. Vamos lá, hein? Aí, rapaziada. Mais uma tentativa de puxada de contra-ataque. Vamos lá. Vamos lá. Mano, o Bahia começa muito melhor o jogo de novo no segundo tempo. Espera aí. Vamos lá. Tentar puxar aqui. Tentar ajudar. Tô correndo. Tô movimentando. Tentando achar espaço. Ó. Coejo. Vai vir bola lançada. Jajá. Na frente. Jajá. Ele tocou um pouquinho nas costas. Consegui. Toquei pro Coejo. O Coejo devolveu. Vamos. Daqui na perna direita. Pra fora, pra fora. Vai entrar. Vai sair o Jajá. Vai entrar o Canóbio. O treinador viu que o Carlitinho precisa jogar junto com o Canóbio. O Canóbio é o cara que dá assistência, hein? Será que vem o gol? O castelo do Canóbio. Se vir, treinador. Esquece. Pode deixar o homem de cadeira cativa de titular, hein? Que nós funcionamos junto com ele. Ó. Vamos. Pra lá, pra cá. Ai, caceta. Deu bom. Passou o Cucuejinho. Canóbio. Tá com ela. Lindo passe. Canóbio. Ó a tabelinha. Lida. Que isso? Tá impedido. A tabela era perfeita, mano. Olha o tic-tac que vinha agora. Ele devolver. Eu chegava pra... Tã. No pé. Arreipa pro gol. Bora, bora, bora. A latera tocou pra nós. Vamos. Tô tentando. Ah, velho. Tá difícil, rapaziada. Vai sair o Teranzi pra Vitor Bueno. Já mudou um monte de gente aqui, mas... Tá difícil. O Bahia realmente faz uma partida bem melhor que nós, mano. Tem que ser. Tem que ser. Claro, a gente não vai jogar melhor que todo mundo em todas as partidas, né? Mas tem que ser justo. O Bahia hoje joga melhor. Não que a gente joga mal, mas é que o Bahia joga melhor, tá ligado? Eles conseguem agredir mais. Nós tá tentando, rapaziada. Nós tá tentando uma jogada aqui. Boa bola. A bola veio. Deixei de lado. Linda a tabelinha. Se vir por cima é boa, Vitor Bueno. Você tá brincando comigo, Vitor Bueno. Essa bola vai vir? Veio rasteirinha no meio de todo mundo. Não, irmão. Eu vou chutar aqui mesmo. Lásque-se. Toma. Na trave. E o goleiro dormiu. Bora que a nova devolve. Meu filho, devolve. Eu tô dentro da área. Na perna esquerda. De novo. Ah, não. Aí não vai, rapaziada. Tô tentando, mano. O goleiro pegou essa bola no chão assim. É impossível pegar essa bola. Que isso, mano. Na trave e no goleiro. Aí é coisa pra não fazer mesmo. Aí a zica tá plantada. Boa bola. Agora ela quicou. Bati. Vamos. Não. Não, não adianta. Hoje não saiu o gol, não. Hoje pode chamar o MacGyver que não saiu o gol hoje. Não tem jeito, rapaziada. Não tem jeito. Tentamos de tudo quanto é distância. De tudo quanto é jeito. É goleiro, é trave. Olha o cara caído, defendendo. O jogo é louco. Um jogaço hoje. Só não saiu o gol. Mas foi um jogaço de bola, mano. Ih, o juiz deu o pênalti. Quer ver? O juiz deu o pênalti? Ah, ele vai dar simulação do maluco. Ele vai dar amarelo pro maluco. Ainda bem. Achei que ele ia arrumar um pê. Só que faltava, né? Bom. Felizmente passamos em branco. No 0x0. Mas que foi bonito, foi bacana. Foi, hein? Que jogo, mano. E ainda tem chance. Não acabou ainda. Ai. O juiz deu falta pra nós. Falta pra nós. Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que não. Vamos lá, meu filho. Não cruza, não. Sai tocando essa bola. Se ele cruzar aqui na área aqui, não vai dar em nada, não. Não gosto de cruzamento. Ah. Não dá em nada, não, mano. Aí vai acabar o jogo. Bom. Rapaziada. Empate. Aconteceu. Né? Não dava pra vencer todas. Mas foi um bom jogo. Deixa eu ver a minha nota aqui. Eu fiz um bom jogo. Acertamos o trave. O goleiro foi um monstro, mano. É... Ó. Demos oito finalizações. Sete. Ganhei como melhor ao encampo. Tinha que ser o goleiro deles, né? Porque o goleiro deles evitou. Deu fazer o gol. Mas tá bom. Terceiro colocado. Coisa linda, hein? Oito jogos. Quatro goles. E... Pogredino. Pogredino. Entendeu? Pogredino na parada. Deixa eu ver aqui. Meus dados do jogador. Como precisava de titular. Bom. Rapaziada. Eu vou fazer só esses dois jogos no episódio de hoje, tá? Eu tô meio corrido ali. Tenho muita coisa pra me entregar hoje. Pra me fazer. Então eu acordei três horas da manhã pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Pra não deixar vocês sem hoje. Então, mano. Vamos fortalecer o Nandão. Vamos deixar o dedinho no like. Não custa nada. Não gosto de ficar pedindo like, não. Porque não muda muita coisa, né? Pelo menos eu achava. Mas muda. O YouTube entrega pra mais gente se você clicar no like. Entendeu? Então, mano. Por favor. Clica no botão de se inscrever que não é inscrito, tá? Tô tentando chegar nos 600 mil inscritos. Será que o Nandão... Mano. Pelo amor de Deus. Ajuda o Nandão até o final do ano aí. Chega nos 600 mil. O canal tá estagnado nos 500 e não sai faz dois anos, mano. Preciso me movimentar, né? Então ajuda a nós aí. Fechou? Clica no botão de se inscrever. Pega o salário do seu pai e da sua mãe. Todo dia aqui pra vocês um rumo estrelado. É nóis.